O voto é inválido se não tiver um bala no coração. O voto é inválido para lei se tiver um bala de masco. O voto é inválido se acaso estrepi-se de tal maneira que seja dudoso de quem tem intenção de votar. O voto é inválido se marca com outro patrote de pen, que não tem patrote de cora. O voto é inválido se você escreve o nome ou escreve qualquer coisa que está no bilhete. Você não tem um voto inválido. Também o que acontece se uma pessoa não vota? Se uma pessoa não vota, você acha que a gente não quer fazer um bala. E o único que você conta para votar é o voto não é inválido. E o que acontece se você tiver um bala, você tiver um bala de masco. Você vai ter um bala de masco. Mas o voto é inválido se você tiver um bala de masco. Se você tiver um bala de masco, você tem um bala de masco. Você vai ter um bala de masco e você tem um bala de masco e você tem um bala de masco e deixe dois abril de masco. Arriba artículo no 22 de nos lei eleitoral, turre lei ng aki, turre processo, nos tem poni arriba nos website, amit a haja, sumamente importante, pa nos, pa ciutadano e votador, non conosce ng lei ng, non laga emosión giabo, non laga facts giabo, feita nos temi. Turcos, turre informação, te poni arriba nos website, de last um detalhe, cum e processo ta ki, que o processo ta mané, o que, nos tem turca pa poni, un dize ki nos tem, de abierna, nos tem un zetim de electorale, pa o Andrés Ucderleis, nos potabai wak, kende, falta algo, dos nas kibin nombro malo, of nas kibin adres malo, lebelista, anto su seman siguiente, nos lo tim e zetim de validez, de lista na, mita do nabo vorda, ropi jen e no xa, ku bono mesterta, un votador pa bot bairi mo lista, pu es por tim bambisa, o pen e bambisa, ei, no, pre, e hende, e ilegal, e no tim permiso, coi portarribalista, of se, no, wat hasta, min, 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 ma chalala, mamisa, hasta un artista pa bairi balista, kwa luis guerra pa bairi balista, i consejo electoral, no tim e, pa lei, no tim e, bevugtheit, autoridade pa schrappanang fedelista, e sakita un, un keuze, un bewuste keuze, i lidi reprindu, que é uma boa eleição, nada vota para você, mas é uma boa momento, eu vou dar uma testa, então,